Será que a progressiva de chuveiro hidraliso funciona mesmo? Olha, vou te dar dois alertas, hein? Fica até o final do vídeo. Eu já tinha usado outra progressiva de chuveiro que eu comprei na perfumaria, que não adiantou nada, eu joguei meu dinheiro fora. Fiz algumas progressivas no salão, dinheiro jogado fora e dinheiro alto, porque o meu cabelo é longo. O que acontecia? Eu lavava e se eu fosse secar, meu cabelo ficava pior do que se secasse naturalmente, eu tinha que ficar o dia inteiro com ele molhado, porque meu cabelo é uma bucha, fica super armado, ele é crespo, crespo, crespo e encaracolado. E eu comprei e passei no meu cabelo, deixei agir os seus 50 minutos e já na primeira vez que eu usei, o meu cabelo já saiu bem o volume, eu vi que eu pude secar com o secador. É a terceira vez que eu estou usando, eu sou essa na foto, meu cabelo já saiu bem o volume. Quem tem cabelo ondulado, o cabelo alisa. Ele tem garantia, se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro. Onde comprar hidraliso? Somente no site oficial. Eu deixo ele na descrição do vídeo para você. Minha amiga comprou na OLX e perdeu dinheiro, porque vem um líquido de outra cor, que não tinha nada a ver. Cuidado, porque esses produtos vendidos em sites paralelos prejudicam a saúde, pode até dar corte químico. Então, somente é vendido no site oficial, o hidraliso. Segundo alerta, quem é gestante, quem está fazendo algum tratamento de saúde, menores de 12 anos, não pode sair usando o hidraliso. Ele, você tem que estar passando no médico antes e perguntando, tá bom? Estão falando coisas do hidraliso que não condiz com a realidade. Então, toma cuidado. Muito obrigada, espero ter ajudado.